Chefes de Estado e políticos de todo o mundo parabenizaram o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar ansioso para trabalhar com Biden e falou da importância americana para questões globais, desde a mudança climática até a covid-19. Aliado dos americanos de longa data, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demonstrou empolgação com a chegada do democrata ao poder. Não vejo a hora de trabalharmos juntos, fortalecer ainda mais a aliança Estados Unidos-Israel, continuar a expandir a paz entre Israel e o mundo árabe e enfrentar desafios comuns, entre eles a ameaça representada pelo Irã. O Papa Francisco optou por encorajar o 46º presidente americano a favorecer a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, para promover o bem comum universal. O governo russo anunciou que espera um trabalho mais construtivo com o novo presidente e que uma melhoria nas relações entre os países dependia exclusivamente da vontade política de Biden. Pelo Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o discurso inaugural de Biden foi inspirador, destacou a posse de Kamala Harris como primeira mulher vice-presidente e afirmou que a Europa está pronta para um novo começo. Descendente de irlandeses, Biden foi qualificado como um verdadeiro amigo da Irlanda pelo primeiro-ministro do país, Michael Martin, que expressou estar ansioso para estreitar laços entre as nações.